a qual paraíso o pai la janete bola 15 a partir entre de brasília e marcelo também de brasília e o senador de agalhega é direto paraíso o Marcelo, joga do Marcelo, vamos ver a joga do que fez não agora Quer acompanhar o jogo? Quer falar o jogo, quer acompanhar o jogo? Não, não Caramba Bebezão 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 Há um dia, um dia para eu ir para ele, não Acho que é ele Ele estava no cama do meio É o planalto do dia do Rekloin O bebezão é perigoso, o bebezão é perigoso, parece que é a primeira, é a primeira, é a segunda partida, agora é a segunda partida, é a segunda partida, é o bebezão e o marcelo, o marcelo, o bebezão, essa aí é a primeira, é a segunda partida, é a segunda partida, é a segunda partida, o marcelo, ele pode jogar, o marcelo vai jogar, o dobradinho, é esse aqui, o marcelo vai jogar, E aí A vez do Marcelo jogar A Matuba deixou Bem definida O Bebeza vai jogar, vai tirar a bola do Marcelo pelo rei E aí Tirou com estilo E arrumou o jeito que ele Bebezão 2x0 Pelo jeito O Bebezão tá forte na partida Olha, o Bebezão muito forte também É, pelo jeito o Bebezão passou O Bebezão tá muito forte agora O Bebezão não se pensou e é Fico que vai dar essa bola Oh Bebezão, é uma essa bola O Bebezão 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 O Marcelo, o Matheus tentou jogar, jogou tentando escolar, mas não conseguiu. O Bebeidão vai jogar. O Bebeidão vai jogar. O Bebeidão também. O Marcelo, bonito Marcelo, bem jogada. Cadê a picha? Cadê a picha, Bebeidão? Agora, dá mais um copo. Leva esse copo novo lá. O Marcelo ganhou a primeira, o Marcelo ganhou a segunda, agora é a liga. E o Marcelo saiu matando. E o jogo tá afilado. O Marcelo é o Marcelo. E o Marcelo, o Marcelo ganhou a primavera. O Marcelo ganhou a lampe do time. Ouça ele ficou tempo pronto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Te apresenta, te apresenta. Chega aqui na frente e te apresenta. Eu sou o... Vamos lá. Vamos lá. Eu acho que eu vou tirar ele daqui, porque ele sabe que a gente pede que é isso também. Obrigado, amigo. Eu sou o Corintiano. Finalzinho dessa partida, comenta aqui, né? Sobradinho também com a cara feia. Tá cansado, Sobradinho. Eu sou o Corintiano. Esse é o Corintiano. Eu sou o Corintiano. É, Marcelo. É, Marcelo passou. Ô, Marcelo. Ô, Marcelo. Eu sou o Corintiano. Eu sou o Corintiano. Eu sou o Corintiano.